É isso aí galera, mais uma live Que o governo do estado do Pará tá promovendo a todos os músicos paraenses Através da Fundação Cultural do Pará Meu nome é Belete Learte Somos da cidade de Mocajuba, estamos representando os estados nesse momento Convidando a vocês a assistir a nossa live pra ficar bem legal Compartilhe e venha a curtir O melhor do samba e do pagode como é Learte Learte Vamos simbora Um coral de anjos que dou Uma linda canção de amor Canção que falava pra mim Queria ter fim minha dor Queria ter fim minha dor Depois vieram os queripis Matanjos e rujos serafis Dizendo que o meu coração Dormia em nuvens de paixão E quando me dava por mim Meu sonho reinava no céu Ouvia o som dos clarins Cantava o tom de Gabriel Os anjos de castamburins Os anjos de castamburins Trilhavam as estrelas pra mim Caminho de felicidade E na proteção de Miguel O sonho de Deus era flor Aí foi que Emmanuel Dizendo que Deus nos abençoou Ganhei um novo coração E o meu coração te ganhou Um coral de anjos que dou Uma linda canção de amor Canção que falava pra mim Queria ter fim minha dor Queria ter fim minha dor Queria ter fim minha dor Depois vieram os queripis Matanjos e rujos serafis Dizendo que o meu coração Dormia em nuvens de paixão E quando me dava por mim Meu sonho reinava no céu Ouvia o som dos clarins Cantava o tom de Gabriel Os anjos de castamburins Trilhavam as estrelas pra mim Caminho de felicidade E na proteção de Miguel O sonho de Deus era flor Aí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoou Ganhei um novo coração E o meu coração me ganhou Um coral de anjos cantou 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 O que possa curar Para cicatrizar Essa chaga é meu peito de vez Em mil quarenta dos anos se fez E não deu pra esquecer porquê E com sinceridade menina Ainda amo você Errou sempre pra mim tão vulgar Não fiz justo tanto mal que eu lhe fiz Como há pouco lhe fez tão feliz Nem sequer teve dó Me promessa por tempo passar Esquecer foi tudo na missão Consegui me livrar Dessa amada paixão Paixão E assim Se um dia encontrar com você Quero ter o prazer de dizer Estou recuperado Ou enquanto durou Já pertenço ao passado Apesar dos momentos felizes Na vida que eu tive ao seu lado Lutei para encontrar E não deu pra esquecer E não deu pra esquecer E não deu prazer de dizer Estou recuperado Ou enquanto durou Já pertenço ao passado Apesar dos momentos felizes Da vida que eu tive ao seu lado Lutei para encontrar O que possa curar Para sempre atresar Essa chaga em meu peito me fez E não deu pra esquecer Por quê? E com sinceridade menina Ainda amo você Errou sempre pra mim tão vulgar Não fiz justo tanto bem que eu lhe quis Como há pouco lhe fez tão feliz Nem sequer teve dó Fui promessa por tempo passar Esquecer foi tão dura a missão Consegui me livrar Dessa maga paixão, paixão É assim Se um dia encontrar com você Quero ter o prazer de dizer Estou recuperado Ou enquanto durou Já pertenço ao passado Apesar dos momentos felizes Da vida que eu tive ao seu lado É assim É assim Se um dia encontrar com você Quero ter o prazer de dizer Estou recuperado Ou enquanto durou Já pertenço ao passado Apesar dos momentos felizes Da vida que eu tive ao seu lado Apesar Apesar dos momentos felizes Da vida que eu tive ao seu lado Apesar dos momentos felizes Da vida que eu tive ao seu lado Vamos simbora Vamos simbora Epa Projeto legal do governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Parceiro Eita, Lele, coisa boa demais Quero agradecer também ao meu músico Rodrigo Preto Cavatinista Meu grande irmão Maia da cidade de Bocajuba Meu parceiro Raimundinho E meu amigo Tiaguinho do Pandeiro Que tá mandando ver, Garot Eita, Lele, cara lá do Guamá Vamos simbora Vamos simbora Brilhando No imenso cenário No turbilhão de luz e luz Surge a imagem daquela Em que o samba traduz Vai, estrela vai brilhando Com os palcos desalplicando No som de poesia A verdade principal O suco da central É a pioneira E o trem de luxo Pache Para exaltar a sua hache E encantou madureira E encantou madureira A mesmo No palco apagado A ponta é rosa É o infinito E continuam as estrelas Brilhando no céu E o trem de luxo O chupache para exaltar a sua hache E encantou madureira Mesmo no palco apagado Apoteose ao infinito Continuam as estrelas brilhando no céu Continuam as estrelas Brilhando no céu Continuam as estrelas Brilhando no céu Lá menor Opa! Samba bom demais Vamos que bom Não Ninguém faz samba só porque prefere Usa nenhuma no mundo e refere Sobre o poder da criação Não Não precisa ficar nem feliz nem aflito Nem se refugiar do lugar mais bonito Em busca da inspiração Não, não, não Ela é uma luz que chega de repente Não é uma luz que chega de repente E acende a mente e o coração É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia E está no ar E está no ar Pelo mês da noite e no clarão do dia Chega a luz angustia E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso de bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo uma melodia E o povo começa a cantar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso de bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo uma melodia E o povo começa a cantar Oh não Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não precisa ficar infeliz, nem aflito Nem se refugiar num lugar mais bonito Em busca da inspiração, não, não, não Ela é uma luz que chega de repente A rap tem de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração, não é Faz pensar que existe uma força maior Que nos guia e está no ar Pelo meio da noite, no parão do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa roxia E um verso bem-vindo, bem-vindo, uma melodia E o povo começa a cantar E o poeta se deixa levar por essa roxia E um verso bem-vindo, bem-vindo, uma melodia E o povo começa a cantar Uma realização no governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural Esse projeto legal do nosso governador Helder Barbalho Que deu oportunidade para os músicos paraenses Eu como aqui, representando a minha querida cidade de Mocajuba Eita, Lelê! Vamos nessa, muito samba! Pátria veio você rogar a minha volta Minha revolta tá na sua ingratidão Me deu amor, quem se entregou não merecia Uma partida sem deixar a explicação Quando você chegou pra mim foi tanta jura Tanta promessa nesse amor jamais ter fim Agora vejo, foi somente um desejo Simplesmente um desejo Pra mais uma curtição Vou refazer minha vida E quando eu que apostei todas as cartas Desse amor que me descarta Sou a dor Disse o tom Vou refazer minha vida Vou refazer minha vida Dar o meu telefone Cicatrizar a ferida Tirar o seu sobrenome O que restou de nós dois Vou apagar a lembrança E não vou mais me entregar Feito criança Amor estão sofrendo Passando o peitágio Passando o peitágio Se merecendo Perdoa meu doce amor Me ensina a vontade que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Perdoa meu doce amor Me ensina a vontade que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Perdoa meu doce amor Amor estão sofrendo Passando o peitágio Se merecendo Perdoa meu doce amor Me ensina a vontade que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Perdoa meu doce amor Perdoa meu doce amor Me ensina a vontade que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Perdoa meu doce amor Perdoa meu doce amor Perdoa meu doce amor Perdoa meu doce amor Se você perder mais uma chance Não for ter me assinco E me dá pra um donjo Você não vai chorar por mim Você não vai chorar por mim Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Isso é o que você tem muito Você não vai chorar por mim Você não vai chorar por mim Não vai, não vai, não vai Vamos embora Amor sofrendo Passando o peitágio Se estou merecendo Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Perdoa meu doce amor Chega de tanta dor, chega de sofrer Quer saber, quer saber Quer saber O fim acabou, mas a taxa não quebrou Não diga que a fonte secou Se você perder mais uma chance Que eu fico que eu segure Nunca mais demora, eu juro Você vai chorar por mim Se não vai chorar por mim Não vai, não vai, não vai Se você perder mais uma chance Se não for por mim É segura, nunca mais Amor, eu juro Você vai chorar por mim Se não vai chorar por mim Não vai, não vai, não vai, não vai Tô precisando pra sentar com meu amor Tô na lista pra votar com Deus Canta, Tietinho, canta pra mim Você também tá com isso Eu também tô me ligando Minha senhora E cabelo por favor Os carros tão mais sozinhos Vou levar o tempo de mim Se não for Pra começar o que você também passou Tanta demanda, tanto papo, toda onda Depois sempre passei pouco Eu tô a doar Com tanta saudade sua Que eu vim por voltar pra casa O amor que eu deixei for nada Agora vai Sim, pra se Seja Vem nessa Beija Na dança Na ilusão Nada melhor Perdão Sim, pra assim Seja Vem nessa Beija Na dança Na ilusão Nada melhor que o perdão Ouvir do samba Ouvir do som, ouvir do som, ouvir do som, paletão Ouvir do som, ouvir do som, paletão Ouvir do som, ouvir do som, paletão Não me maltrate tanto assim Não me maltrate tanto assim Olha que eu Nunca pensei Que fosse vida Mas eu fiquei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Me tornei um prisioneiro O seu amor aventureiro Hoje sou um sofredor Você não reconhece quem padece O seu amor O seu amor Você não reconhece quem padece O seu amor O seu amor Esse É o verdadeiro drama De quem tanto ama E sente a paixão E tem o coração Que tanto reclama Na solidão No peito Essa dor Não sei como tirar Somente o teu amor Pode aliviar Eu não posso mais viver assim Com o seu amor Longe de mim Mas eu Eu não posso mais viver assim Com o seu amor Longe de mim Ah, meu amor Oh Não me maltrate tanto assim Olha que eu Nunca pensei Que fosse vida Mas eu fiquei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Me tornei um prisioneiro O seu amor Aventureiro Hoje sou um sofredor Você não reconhece quem padece O seu amor Ah, meu amor Você não reconhece quem padece O seu amor Esse é um verdadeiro drama De quem tanto ama Ele sente a paixão E tem o coração Aventure chama E tanto reclama Na solidão No peito Essa dor Não sei como tirar Somente o teu amor Pode aliviar Eu não posso mais viver assim Com o seu amor Longe de mim Mas eu Eu não posso mais viver assim Com o seu amor Longe de mim Eita, coisa boa demais Uma realização do governo Do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Eita, não vale gaguejar, né, cara? Caraca, muita emoção, né, Rodrigo? Muita emoção Tiaguinho lá do Guamá Quer dar um recadinho aí pra galera? Sou do Jurunas Ah, é do Jurunas? Toda vez eu erro, né? É do Jurunas, né? Tiaguinho que tá com o Bacurizinho já Nasceu agora há pouco tempo Que eu lembro de parabenizar ele, né? A chegada do Ícaro Futuro pandeirista também Meu parceiro Raimundinho Direto do Rio de Janeiro, né, Raimundinho? Irmão Maia E meu grande Cavaquinista Rodrigo Que tá mandando ver aí, beleza? Vamos no Ré Maior Simbora Futeção do Pagode com Belete Learte Que é uma realização do governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Essa moral com o nosso governador É o debarbalho meu para todos os músicos paraenses Eu da cidade de Bocajuba Representando o Estado do Pará Eita, né? Naquele tempo de menino Ainda tenho muito medo, muita saudade Quando eu abro esse livro no pescoço Pra pata e pra saltar Mãe me acordava cedo Eu tomar banho vai se aprontar Vou ficar te vigiando no caminho da escola Vou sempre se dar o jeito de desistir Sempre com os meus amigos Uma chegada na lagoa não fazia mal E não faltava batibola no campinho Improvisadas no final Sempre que chegou primeiro Minha primeira namorada se me deu de mim Só ajustando minha viola O cavaco, o pandeiro e o tamborim Que tempo bom Que não falta Nunca mais Que tempo bom Que tempo bom Que não falta Nunca mais Naquele Naquele tempo de menino Ainda tenho no meu peito muita saudade Quando a piante Eu me abro esse livro no pescoço Pra pata e pra saltar Mãe me acordava cedo Eu tomar banho vai se aprontar Vou ficar te vigiando no caminho da escola Vou sempre se dar o jeito de desistir Sempre com os meus amigos Uma chegada na lagoa não fazia mal E não faltava batibola no campinho Improvisada no quintal Sempre que chegou primeiro Minha primeira namorada se perdeu de mim Só ensome a viola, o cavaco, o pandeiro, o tamborim Tiaguinho Que tempo bom Que não volta Nunca mais Que tempo bom Que tempo bom Que não volta Nunca mais E tempo bom, que não volta nunca mais Domingo quero te encontrar e desabafar Todo o meu sofrer de amar de mim Esquecer de tudo, tudo que o amor Até hoje me fez sofrer Esquecer que a vida me deixou feliz Mesmo até hoje não cicatrizou Te amar de novo, faz parte da vida Abre o coração, sempre tem sentido e tem razão Cola teu rosto no meu, diz a pra perto de mim Faz o desporta que eu sou seu namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Sem tudo você é bem melhor, pior é te perder Cola teu rosto no meu, joga pra perto de mim Faz o desporta que eu sou seu namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Sem tudo você é bem melhor, pior é te perder Amor Pior é te perder Amor, amor, amor Pior é te perder Amor Oh, insensato destino pra quem? Tanta desilusão do meu que criou Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir um acalanto da paixão Fui desprezado e magoado Fui desprezado e magoado O alguém que abordou teu coração Fui desprezado e magoado O alguém que abordou teu coração O incensato, amor, incensato, destino pra quem, tanta desilusão em meu viver Eu quero apenas ser feliz, eu preciso uma vez e conseguir o acalando da paixão Foi desprezado e magoado por alguém que abordou, meu, sem querer Coração, foi desprezado e magoado por alguém que abordou, meu coração Destino, o que fazes assim? Tenha pena de mim, veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder viver numa dificuldade com alguém que me ama e de verdade Destino, o que fazes assim? Tenha pena de mim, veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder viver numa dificuldade Alguém que me ama e de verdade Com alguém que me ama e de verdade Com alguém que me ama e de verdade Bom demais, bom demais Bom no, bom na, bom não, bom na, bom no, bom no, bom no, bom no Bom no, bom no, bom no Vem que vem minha banda Bom no, bom no, bom no, bom no, bom no, bom no Obrigado quem me ama e de verdade Bom no meu sonho verdadeiro É gostoso de sonhar Todo mundo no meu terreiro, indo até o sol raiar Sobre a luz da poesia, é gostoso de cantar E o som dos tantes e do palacandras eu não posso parar Vou somando sorrido e cantando o sabor do luar É o samba tolente ou até de repente pra gente dançar Que se canta e canta, se canta a raiz popular Silva é filosofia, é tal que é no salão Vem a força e a magia que acende o coração E pra minha alegria, o Tiago vai além É a minha bandeira, a paixão verdadeira que me satisfaz Essa luz tão divina ilumina os nossos cidades É o samba tolente ou até de repente da sentir minha paz Eu falei bororó, 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 bororó O meu sonho verdadeiro é gostoso de sonhar Todo mundo no meu terreiro, indo até o sol raiar E pra minha alegria é gostoso de cantar E o som dos tantes e do palacandras eu não posso parar O samba de sorrido e cantando o sabor do luar É o samba tolente ou até de repente pra gente dançar Que se canta e canta, se canta a raiz popular Samba é filosofia, é tal que é no salão Tem a força e a magia que acende o coração E pra minha alegria, o Rodrigo vai além É a minha bandeira, a paixão verdadeira que me satisfaz Essa luz tão divina ilumina os nossos cidades É o samba tolente ou até de repente da sentir minha paz Raimundinho do Rio de Janeiro Bororó, bororó, bororó Vem que me abalha Bororó, bororó, bororó Bororó, bororó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó É, vem cá, tudo isso em fogo não dá Estou preparando jantar Vem pra sobremesa e manjar Limita não pode faltar Feijão sem tempera, ruim já durar Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó É, pois é, estou procurando José Ficou de um dado qualquer Buscando a Bahia do Axé E o olho do Axarangé É, vem a preta do Candomblé Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Vem, vem Ei, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Pois é, estou procurando José Ficou de me dar um boquê Pulei na Bahia do Axé De olho no Acarangé Caiminha, uma preta, Tiaguinho No Candomblé, como é que é? Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Ô, Ireni 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 Mas a rua da igreja é pra dispensar o mal olhado Eu pisei na folha seca, vim fazer chuá chuá Juro por Deus que não minto com sinceridade que eu vou te mostrar Porque eu pisei na folha seca, vim fazer chuá chuá Eu pisei na folha seca, vim fazer chuá chuá Bem cansado de bagote eu me mandei pro Ceará Passear, fui passear no nosso, gostei muito de me sorte Conheci o Ceará, vim fazer chuá Vim com cima cearense que gostou de mim Tenha paciência com cearense, eu não quero nada porque Ceará botou soltadorio na janela Se ela botou soltadorio na janela Amigo, se for a Recife, me traga o híbrido e papo amarelo Também me traga uma caixa de bala que tem no canino do meu paravelo Se você for a Bahia, me traga uma caixa de bala do Nú Eu preciso de punição pra pegar no oitão e pegar no curu Vou passear, vou passear, vou passear O gosto que eu tenho de me sorte, vou vencer no Ceará Eu tenho uma cearense que gostou de mim Tenha paciência com cearense, eu não quero nada porque Ceará botou soltadorio na janela Ceará botou soltadorio na janela Ê Bahia, Ê Bahia Moema, Moemô Água do mar te molhou Sol da Bahia te queimou Seu povo morena Moemô Moema, Moemô Sol da Bahia te queimou Seu povo morena Moemô Bahia na cearense, Bahia na cearense, Bahia na cearense Eu devia partir, ela me pedir para eu morrer E se eu abandonasse a cearense Ela jamais seria minha Então eu resolvi africar Pra não ver a minha baianinha chorar Pra não ver a minha baianinha chorar Sujo com o preto, manda camisa pra tudo Quem mandou foi o sargento do primeiro batalhão Uma brisa no bolo, um juramento Contemendo o buco-buco, contemendo a confusão Tô de ronda na esquina, com acidente de borracha Não pode faltar Tô em cima, tô no meio, tô embaixo Quem mandou foi o sargento da polícia O sargento do iô, 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 a vida feliz bem longe daqui iremos provar Só tem duas coisas que pode impedir Você a sorrir, me perguntará, meu Deus, que será? Olha, eu bem pensei, te responderei A sombra de velha, meu bem, seu golpe de amar Seu olhar tá me dizendo, tio Aquino quer namorar Mas papai não quer deixar Mas papai não quer deixar Mas papai não quer deixar Um palacete pra morar Menina moça Menina moça Vem menina moça O carrão do Rodrigo pra passear Menina moça Menina moça Vem menina moça Eu vou no Rio, vou passear Raimundinho Menina moça Vem menina moça Tem menina moça Ou na feira cheiro ver de compra Tem menina moça Tem menina moça Ou vem, ou vem menina moça Tem menina moça Ou vem, ou vem menina moça Tem menina moça Pedi pra parar Beleza, beleza Essa é, ó Live realizada pelo governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Vamo nessa Vamo de Sama Esse feijão tá cheiroso Foi dona Nenê que mandou preparar Diz que pinhele, diz que fogo de lenha Tem bom balada, vamos lá Bota a lenha na fuga Vamos lá, bota a lenha na fuga Esse feijão tá cheiroso Foi dona Nenê que mandou preparar Diz que pinhele, diz que fogo de lenha Tem bom balada, vamos lá Bota a lenha na fuga Esse feijão cozinha, vamos lá Bota a lenha na fuga Esse feijão cozinha Entra a carne, tira gosto Era meio de agosto, lembro muito bem Fui na pavera do rato Como convidado de dona Nenê Estranhei o movimento, mas pensei Por dentro vai dar tudo bem Mas tropecei no tijolo Vaiendo o crioulo que caiu também Cheio de fome o negão lá no chão Esperando o feijão da neve Vamos lá, bota a lenha na fuga Coisa boa demais O negão queria a briga Porém a fuga não deu condição Vi que era malandragem Era pilantragem, era tudo a mação Pediu uma ajuda, me dera bem muda Pra inchar no carrinho de mão Vou ensinei a mensagem Primeiro a laje e depois o feijão Vamos lá, bota a lenha na fuga Nenê Valeu, valeu Obrigado Vamos lá, bota a lenha na fuga Bota a lenha na fuga Nenê Feijão cozinha Bota a lenha na fuga Nenê Deixa o feijão cozinha Entra a carne, tira gosto Era meio de agosto, lembro muito bem Tiaguinho Fui na pavera do rato Como convidado de dona Nenê Estranhei o movimento, mas pensei por dentro Vai dar tudo bem Mas pensei no tijolo, barrei no criouro que caiu também Cheio de fome negão lá no chão esperando feijão Vamos lá, bota a lenha na fuga Nenê Deixa o feijão cozinha Outra vez pra afirmar Outra vez pra afirmar Nenê Deixa o feijão cozinha Outra vez pra afirmar Deixa o feijão maravilhosa A todos os músicos dos mocajubenses A todos os músicos paraenses Que chegaram até aqui na Fundação Cultural Através da Fundação Cultural Esse belo trabalho Muito obrigado ao governador Muito obrigado Fundação Cultural do Pará Por mais uma moral que deu aos músicos paraenses Vamos nessa Vamos nessa Bota a lenha na fuga Nenê Deixa o feijão cozinha Outra vez pra afirmar Bota a lenha na fuga Nenê Deixa o feijão cozinha Outra vez pra afirmar Vai baixando Deixa o feijão cozinha Vamos lá Bota a lenha na fuga Nenê Deixa o feijão cozinha Obrigado Tchau!